Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe-nos. Ancestral de 3,67 milhões de anos, exposto ao público, conhecido como Pé Pequeno, ele foi colocado ao público para apreciação. Bom, antes do nosso vídeo, vamos falar um pouco sobre vontade de ajudar o próximo. A Moane ainda está precisando de ajuda, ela conseguiu na vaquinha apenas 15 mil e o medicamento que ela precisa é de 40 mil. Se você puder ajudar, ajude! Se não puder, compartilhe-nos, traga o bem ao nosso encontro e vamos ajudar o esposo dela que está com câncer e depende de mim, de você. Porque cada comprimido desse, em uma cartela, são 40 mil reais. Ancestral humano de 3,6 milhões de anos, é revelado ao público. A montagem do Pé Pequeno, o esqueleto de hominídeo mais antigo já encontrado na África Austral, foi um esforço que demorou mais de 20 anos. Pela primeira vez, o esqueleto quase completo de 3,67 milhões de anos, foi divulgado ao público. Em 6 de dezembro, um fóssil de australupteco chamado Pé Pequeno foi exibido no Omni Vault, no Instituto de Estudos Evolutivos da Universidade de White Waterfront, em Joanesburgo, África do Sul. Os restos mortais foram limpos e reconstruídos para revelar o esqueleto que contém mais de 90% de seus ossos intactos, exceto por partes de seus pés, pélvis e patelas. Ele tem várias vezes, ele tem várias primeiras vezes, Ron Clark, um paleoantropólogo que contribuiu com a descoberta, conta, é o Whiteness, o Nils, é o primeiro esqueleto adulto completo, é o primeiro esqueleto que tem um braço completo, e uma perna completa em um indivíduo que pode ser comparado, e é o mais antigo na África Austral. O Pé Pequeno foi investigado intensamente, desde que Clark encontrou quatro de seus fragmentos de pé, enquanto cavava na caixa de ossos animais nas grutas de Esther Fontaine, na África do Sul, em 1994, e enviou outros pesquisadores para lá, em julho de 1997, para procurar pistas. A partir disso, os pesquisadores trabalharam arduamente para escavar e preparar os fósseis para sua exibição atual. Clark, juntamente com outros especialistas internacionais, em breve lançará mais de 25 artigos científicos sobre a pesquisa. Os resultados deverão ser publicados no próximo ano. Esqueletos fossilizados são uma descoberta rara. Esqueletos completos são praticamente inéditos, com sua datação de quase 4 milhões de anos. Pé Pequeno rivaliza com Lucy, que é o esqueleto mais conhecido da África Ocidental. Lucy tem cerca de 3,2 milhões de anos, está 40% completa e não tem a cabeça. Essa é uma das mais notáveis descobertas fósseis feitas na história da pesquisa de origens humanas, afirma Clark, em comunicado para a imprensa. É um privilégio revelar hoje a descoberta dessa importância. Se você gosta do nosso conteúdo, você gosta de evolução humana. E esse pé pequeno, ele é muito mais antigo que a Lucy. Tem 3,67 milhões de anos. E é um esqueleto quase completo. Costelas, uma tíbia. E agora fez história. E se você também puder, ajude-nos, compartilhe. E também ajude a Moane, porque ela está precisando. Um grande abraço. Estamos juntos sempre pela propagação do conhecimento. Um grande abraço. Amo junto sempre. Valeu!